Zé dos Teclados gravando o seu CD ao vivo para todo o Brasil, diretamente aqui de Menaceira O São João mais animado aqui da Bahia Zé dos Teclados gravando o CD ao vivo aqui de Menaceira O São João mais animado da Bahia para todo o Brasil Eu quero ver o gritinho da galera! Vamos lá, Sincera! Esse é o trabalho das teclas ao vivo e as anotizações, Truvão Azul Essa noite que passou eu quase me enlouqueci Com o pensamento nela eu não consegui dormir O dia inteiro eu fiquei preso no maior sufoco Quando eu vi a mulherada eu acabei ficando louco Quando eu vi essa galera eu acabei ficando louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desalmou meu coração Essa mulher desalmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desalmou meu coração Essa mulher desalmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão Depois que essa mulher apareceu no meu estado A vida virou uma barra pesada e complicada Tô bebendo todo dia, estou achando um pouco Uma mulherada assim deixa só que eu me dou Uma mulherada assim já despegada, fica louco Essa mulher desarmou meu coração Essa mulher desarmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarmou meu coração Essa mulher desarmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarmou meu coração Essa mulher desarmou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão Vai dar um britinho da galera Eu tô doidão, eu tô doidão E cadê o britinho da galera? Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão Essa fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele vem Vira louco e vai embora Eu tô doidão, eu tô doidão Quem já fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele ama Vira louco e vai embora Quem já fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele tem Vira louco e vai embora Coração velho tá sofrendo demais Não sabe o que faz, tá choroso de amor Tá desdechado abandonado no mundo Seu amor sofrafão, seu amor me deixou Tá desdechado abandonado no mundo É uma sofrafão, seu amor me deixou Mas com a bobeira ficou sem a gatinha O amor que ele tinha Vira louco e se pegou Quem já fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele ama Vira louco e vai embora Quem já fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele ama Vira louco e vai embora Eu recebi uma carta que veio de outra cidade Sem grama de papel para meu filho de saudade A minha esperança é ver que a saudade não tem cor A saudade me mata, a saudade de um grande amor Segura a pia Olá, esse é o Zé dos Teclados ao vivo Gravando o seu CD diretamente aqui Do Menor Sanjão da Bahia, aqui em Menorce Olá, cadê o gritinho da galera? Eu estou apaixonado por você, meu bem Estou com saudades de você, meu amor No dia que você estiver querendo Pode vir que tô doendo É só me chamar que eu vou Eu estou apaixonado por você, meu bem Estou com saudades de você, meu amor No dia que você estiver querendo Pode vir que tô doendo É só me chamar que eu vou São João passado, quis que estão na fogueira Preparei uma brincadeira e você tá no riso Desde tudo com você contra a vontade Meu amor contra a vontade De sentir seu calor O ano e meio sem você eu não te esqueço Só vendo como uma vez Tudo me lembra a você E esse ano eu vou querer Tô te vendo se você tiver querendo Eu tô pra lá de querer E esse ano eu vou querer Tô te vendo se você tiver querendo Eu tô pra lá de querer Eu tô apaixonado por você, meu bem Estou com saudades de você, meu bem Estou com saudades de você, meu amor No dia que você estiver querendo Pode vir que tô doendo É só me chamar que eu vou Eu estou apaixonado por você, meu bem Estou com saudades de você, meu amor No dia que você estiver querendo Pode vir que tô doendo É só me chamar que eu vou São João passado, quis que estão na fogueira Preparei uma brincadeira e você lá não pisou Onde vejo que você conta a vontade Meu amor conta a saudade De sentir o seu calor Um ano e meio sem você eu não te esqueço Só vendo como uma vez Tudo me lembra a você E esse ano eu vou querer Tá te vendo se você tiver querendo Tô pra lá de querer E esse ano eu vou querer Tá te vendo se você tiver querendo Já tô pra lá de querer E esse ano eu vou querer Você vai para lá de querer O carcereiro já caiu, o carcereiro cai Tiririga pra chegar, o carcereiro cai Cobra para que te dou, o carcereiro cai A galera delira, o carcereiro cai Você diz que eu sou fã, o carcereiro cai Para em casa você vem, o carcereiro cai Eu tenho nota de sem fim, o carcereiro cai Eu tenho nota de sem fim, o carcereiro cai O som digital da Bahia é show! Eu tenho nota de sem fim, o carcereiro cai Eu tenho nota de sem fim, o carcereiro cai Cássia, Cássia Por sair de lá de casa, Cássia, Cássia Tô cantando aqui agora, Cássia Eu quero agradecer, Cássia Meu Deus e Nossa Senhora, 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 Cássia Abraço aí carinhoso pro vereador Geraldo Son É geral Eu me dei essa galera e fui no porração da pão Peguei essa morena e quero contigo dançar Nascer com uma morena, tô de olho na lourinha Se ela tá aqui, tá na tela aí, eu tô aqui, tô na minha É comigo, é comigo, é comigo, é comigo, é comigo É comigo, é comigo, é comigo, é comigo, é comigo É comigo, 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 é Eu vim com o teu forno Eu vim com o teu forno Eu vim com o teu forno Eu vivo o tempo todo engarrado na savoninha Eu vivo o tempo todo engarrado na savoninha O Zé dos Teclados é show! Passa o bicho e passa ele na boca, regaça o bicho e passa ele na boca, não é nada disso que você está pensando, não é nada disso que você está pensando, é do seu valor que eu estou falando, é do seu valor que eu estou falando. É do seu valor que eu estou falando, é do seu valor que eu estou falando. O Zé dos Teclados é show! É do seu valor que eu estou falando, é do seu valor que eu estou falando. Música 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 E da paz e da dança Bata, 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 bata É na sala da bola, é na bola É na sala da bola, é na bola De sorrisos na cara Esse é o favor dos tetrales Alpibô É o São João Zaninacense Sente o grito da garganta É na palma da mão E no palmas e essas danças Caramba, bata, bata, bata É na sala da bola, é na palma da mão É na sala da bola, é na palma da mão De sorrisos na cara O coração do mar Alô, João Zaninacense, moleque veio Aquele abraço, meu irmão Sua família presente na festa Um abraço pra ela Essa vai pra nosso querido Elio Ramos E toda a equipe Você fez Alô Gil Geraldo, grande vereador ao lado do povo Barilho Lima É pra você, meu irmão E aí E aí E aí Música É o melhor São João da Bahia Música 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 Aqui vai o meu abraço, meu atento de novo Para o prefeito desta terra e o amigo do que eu vou Alô, Helio Rous, amigo do sertão Música Música Sucesso É o Palmo das Teclas ao vivo Música 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 Zé, os teclados, é show Música E essa música ofereço pra todos nordestinos Que curte o Zé dos Teclados O Calvói das Teclas Música Eu gosto de dançar rancheira Mas levanta a poeira e gasta as botas no salão Não sou gaúcho, eu sou um banho na retada Eu não sou do seu estado, amo sua tradição Toco o farró, o dedilado no teclado Toco o bairro, o enxachado e também toco o maneirão Alô, Cidade de Poções Aquele abraço Vitória da Conquista Mirante E Boa Nova Eu agora vou fazer um torregaço Pra os gaúchos vai o meu forte abraço E pros baiano que tá aqui de todo lado Vai um abraço também do Zé dos Teclados E pros baiano que tá aqui de todo lado Vai um abraço também do Zé dos Teclados Zé dos Teclados O Calvói das Teclas Alô, Bom Jesus da Serra E Melanceira também O gaúcho gosta de um chimarão Gosta de dançar chachado e também o maneirão O bom gaúcho gosta de dançar rancheira Mas levanta a poeira e gasta as botas no salão Eu sou gaúcho, sou um baiano na retada Eu não sou do seu estado, amo sua tradição Toco o farró, o dedilado no teclado Toco o baiano, o enxachado também Toco o banirão Alô, galera do Tatu E a todos do destino Que curte o Zé dos Teclados O Calvói das Teclas Aquele abraço e um beijo no coração de todos Eu agora vou fazer um tarragaço Pra os gaúchos vai o meu forte abraço E pros baiano que tá aqui de todo lado Vai um abraço também do Zé dos Teclados E pros baiano que tá aqui de todo lado Vai um abraço também do Zé dos Teclados Zé dos Teclados O Calvói das Teclas Esse é o Zé dos Teclados O Calvói das Teclas Contatos para show 8222-9397 Falar com o Carlos Leone Gás Aqui vejo tanta beleza Sou corpo queimado de sol Nas praias de nossa fortaleza Você brilha mais que esse girassol Menina você me enlouquece Você me deixa louco de paixão Menina você é uma loucura Seu jeito mexe com meu coração Ei menina Menina beleza Ei menina Ei menina Menina de Fortaleza Ei menina Menina beleza Ei menina Menina de Fortaleza Você me deixa louco de paixão Menina 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 você é uma loucura Menina você é uma loucura É o forró Sai dos teclados O Calvói das Teclas O Calvói das Teclas Apoio CLN Produções Carlos Leone Gás O Calvói das Teclas Menina você é uma loucura Seja loucura Nos amigos Quem é uma loucura Quem é uma loucura Apoio da Teclas O Calvói das Teclas Você me deixa loucura E o bagulho é louco, sangue bom se liga só E o bagulho é louco, sangue bom se liga só Vou convidar os manos pra fazer o hip hop misturado com o forró E o bagulho é louco e o barato é doido, sangue bom se liga só Vou convidar os manos pra fazer o hip hop misturado com o forró E o bagulho é louco e o barato é doido, sangue bom se liga só Zé dos teclados, o cowboy das teclas E o bagulho é louco e o barato é doido, sangue bom se liga só Todo dia ela sai pra passear, todo dia ela sai pra namorar Essa menina vai ingrávida e o filhinho quero ver quem vai criar Todo dia ela sai pra passear, todo dia ela sai pra namorar Essa menina vai ingrávida e o filhinho quero ver quem vai criar Ela engravidou, o filho nasceu, tá passando fome Quem mandou transar com esse monte de homem Agora eu quero ver quem é que vai assumir Ela engravidou, o filho nasceu, só fica sem nome Meu Deus do céu não aparece um nome Apelida da Rua, o filho de Tiquim Olha o TikTok Tiquim de um, Tiquim de outro, Tiquim de um Tá parecendo um galeguinho do Zóio Azul Tiquim de um, Tiquim de um Tiquim de um, Tiquim de outro, Tiquim de um Tá parecendo um galeguinho do Zóio Azul Tiquim de outro, Tiquim de um Esse é o Zé dos Teclados, o Calvói das Teclas Apoio, CN Produções, Carlos Leônidas Todo dia ela sai pra passear, todo dia ela sai pra namorar Essa menina vai em grávida, e o filhinho quero ver quem vai criar Todo dia ela sai pra passear, todo dia ela sai pra namorar Essa menina vai em grávida, e o filhinho quero ver quem vai criar Ela engravidou, o filho nasceu, tá passando fome E mandou transar com esse monte de homem, agora eu quero ver quem é que vai assumir Ela engravidou, o filho nasceu, só fica sem nome Meu Deus do céu, não aparece um nome, apelidado filho de Tiquim Tiquim de um, Tiquim de um, Tiquim de um Tá parecendo um galego do zóio azul Tiquim de um, Tiquim de um Tiquim de um, Tiquim de um, Tiquim de um Tá parecendo um galego do zóio azul Tiquim de um, Tiquim de um Tiquim de um, Tiquim de um, Tiquim de um Tiquim de um, Tiquim de um, Tiquim de um, Tiquim de um Tiquim de um, Tiquim de um, Tiquim de um, Tiquim de um Tiquim de um, Tiquim de um, Tiquim de um, Tiquim de um Sou brasileiro e eu não vivo sem dinheiro Porque sei que sem dinheiro essa danada não me quer Levanto cedo pra cuidar do meu emprego Porque sei que com dinheiro carne dura é filé Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Sem dinheiro não dá pé Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Cabra que tem dinheiro Leva a vida como quer Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Sem dinheiro não dá pé Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro O cabra que tem dinheiro Leva a vida como quer É o forró, zé dos teclados, o corró das teclas Sou brasileiro, eu não vivo sem dinheiro Porque sei que sem dinheiro é só danada, não me quer Levanto cedo pra cuidar do meu emprego Porque sei que com dinheiro, carne dura é comer Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro, sem dinheiro não dá pé Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro O cabra que tem dinheiro leva a vida pra meu pé Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro, sem dinheiro não dá pé Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro O cabra que tem dinheiro leva a vida pra meu pé Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro, sem dinheiro não dá pé Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro O cabra que tem dinheiro leva a vida pra meu pé A CIDADE NO BRASIL 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 Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela eu vou até o fim Essa Naudetina sabe conquistar Me apaixonei só em te olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem É o amor, é o amor Quero estar contigo seja onde for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo só pra te amar Ai, é o amor, é o amor Quero estar contigo seja onde for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Sozinha eu não vou deixar Zé dos Teclados O Calvão das Teclados O Calvão das Teclas Mil poções Bahia para todo o Brasil Abriu minha visão Tem hora de chegar E não vai embora O Calvão das Teclados Chamou minha atenção A força do amor Quer livre pra voar Quer livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separar A saudade vem A saudade vem Quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúmes de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, não é questão de ensinar Sei, não é questão de ensinar Mas volta pra casa Abriu minha visão A força do amor Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Isso é o Zé dos Teclados O Calvão das Teclas Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, não sou mais uma nega Sei, não é questão de aceitar Sei, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, não é questão de aceitar Sei, não é questão de aceitar Mas volta pra casa Esse é o Zé dos Teclados O Calvão das Teclas Que vai, bailou Que vai, bailou Que vai, bailou Que vai, bailou Meu Deus, eu te amo, meu bem Melo e Lobinho Mas agora no que vai, bailou 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 Eu vou voltar pra Nova York A procura de um novo amor Melo e Lobinho Mas agora no que vai, bailou 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 Uh, que vai, bailou Uh, que vai, bailou Uh, que vai, bailou Uh, que vai, bailou Melo e Lobinho Que vai, bailou Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Hoje eu acordei pensando em você, em mais ninguém Hoje eu acordei, a noite eu sonhei com você me dizendo o que já vem Já estou vendo a hora de ver você chegar, pra poder te abraçar e sentir o teu calor Vem, vem me dar teu amor, vem, vem me dar teu calor Vem, vem me dar teu amor, vem, vem me dar teu calor Quero sentir o teu corpo que me deixa louco, mexendo com meu coração Eu vou dizer, o amor que eu sinto por você, é mais do que paixão Hoje eu acordei pensando em você, em mais ninguém A noite eu sonhei com você me dizendo o que já vem Já estou vendo a hora de ver você chegar, pra poder te abraçar e sentir o teu calor Vem, vem me dar teu amor, vem, vem me dar teu calor Vem, vem me dar teu amor, vem, vem me dar teu calor Quero sentir o teu corpo que me deixa louco, mexendo com meu coração Eu vou dizer, o amor que eu sinto por você, é mais do que paixão Eu vou dizer, o amor que eu sinto por você, é mais do que paixão Cento Tequados, o cowboy das tecas Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sua fauninha Eu vivo o tempo todo garrado na sua fauninha Eu vivo o tempo todo neco, neco a sua fauninha Eu vivo o tempo todo garrado na sua fauninha Eu vivo o tempo todo garrado na sua fauninha Eu vivo o tempo todo garrado na sua fauninha Eu vivo o tempo todo garrado na sua fauninha Eu vivo o tempo todo garrado na sua fauninha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sua fauninha Eu vivo o tempo todo garrado na sua fauninha Eu vivo o tempo todo neco, neco a sua fauninha Eu vivo o tempo todo garrado na sua fauninha Eu vivo o tempo todo garrado na fauninha Eu vivo o tempo todo garrado na fauninha Eu vivo o tempo todo garrado na sua fauninha E eu tô que tô na minha É Cunha, 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 Cunha a safoninha É Cunha, Cunha, Cunha a safoninha Eu vivo o tempo todo garrado na safoninha Uh, não vou Uh, não vou Não vou deixar você Em paz e ninguém vai Separar o amor que existe em nós Tente me entender, tente me entender Não vou te deixar, mesmo, mesmo Não vou Uh, não vou Uh, não vou Sopra assim por te querer Penso em você, te quero mesmo Sopro tanto sem ter você É duro viver assim Adoro o seu amor Adoro o seu amor Não vou te deixar, mesmo, mesmo Não vou Uh, não vou Uh, não vou Esse é o Zé dos teclados O cowboy das teclas Apoio CLM Produções Carlos Leone Tente me entender, tente me entender Não vou te deixar, mesmo, mesmo Não vou Uh, 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 não vou Merda Vé Amém.